Minha área de pesquisa é em biomateriais e o resíduo do açaí é a principal matéria-prima utilizada nos meus trabalhos. Na Amazônia, o resíduo do açaí é uma biomassa abundante e após o despolpamento do fruto temos como resíduo a semente envolta por fibras. É possível produzir um painel cimentício utilizando apenas fibras misturadas com água e cimento, sendo a fibra utilizada como reforço nesse tipo de biomaterial, assim permitindo a produção de materiais mais baratos, sustentáveis e possivelmente mais resistentes para a construção civil. Pisos, divisórias, móveis e paredes podem ser feitos com esse tipo de painel. Meu trabalho mais recente com a fibra do açaí mostrou que a mesma tem baixa inibição no cimento, sendo possível utilizá-la sem tratamento prévio algum, assim barateando o processo de fabricação de painéis cimentícios. Esse resíduo se mostra muito promissor para a aplicação na área de biomateriais e construção civil. Em alguns anos eu venho desenvolvendo uma pesquisa sobre o aproveitamento do resíduo do açaí para a geração de energia sustentável. Bem, o açaí, após um processo de secagem, ele começa a ter um bom potencial energético que, aliado à sua alta distribuição na nossa região, garante uma boa viabilidade para o uso do meio para a produção de energia. Quando nós utilizamos um conjunto de biodigestor e gerador, nós conseguimos fazer com que, através desse açaí e desse conjunto, seja gerada energia elétrica, que pode, por exemplo, ser levada a pequenas comunidades, onde as regras de energia hoje não chegam. Então, essa seria uma das formas de reaproveitamento desse resíduo que hoje é descartado, de qualquer forma, na nossa região. Minha área é o desenvolvimento de bioprodutos e o resíduo do açaí é uma das matérias-primas que mais utilizo, principalmente aquelas fibras superficiais, que podem ser facilmente removidas à mão. Toda fibra vegetal é altamente valiosa para a geração de bioprodutos. A partir desta motivação, já produzi papel reciclado, misturando a fibra do açaí com fibras de papel de impressão comum, já produzi nanopapéis, que são papéis especiais, transparentes e até 30 vezes mais resistentes do que papéis comum, e biocompósito, em que as fibras são misturadas com o substituto natural do plástico. Embalagens sustentáveis, papéis de impressão, dispositivos eletrônicos e produtos farmacêuticos e medicinais são exemplos de bioprodutos para aplicações das fibras do açaí. E há dois anos eu tenho atuado na pesquisa para o desenvolvimento de carvão ativado a partir de biomassas residuais amazônicas. Dentre essas biomassas, eu tenho estudado o aproveitamento da semente do açaí para a produção de carvão ativado. Então, esse carvão ativado produzido a partir da semente do açaí apresenta um grande potencial para a remoção de metais pesados em águas contaminadas. E percebe-se que esses estudos precisam avançar muito mais a fim de tornar o processo de produção menos oneroso, mais barato, através da economia de energia e reagentes, agregando muito mais valor à exploração desse fruto e contribuindo à preservação da biodiversidade amazônica. Em 2008, eu criei as biojoias Amazônia Camão, com a montagem a partir da semente da nossa grande estrela, semente de açaí, essencialmente semente de açaí. Dois anos depois, fiz uma parceria com a Embrapa, através da doutora Noemi Viana. E com isso, consegui associar as sementes com outros elementos de maior longevidade, como pedras naturais, aço cirúrgico, resíduo de chifre, de osso, de madeira. E tenho também uma parceria com a tribo Apurinam, na boca do ar, que fornece outras sementes descartadas pela floresta. Tive desde o início o apoio do Sebrae, que nos levou para outros estados e para outro país, como a França. O Amazonia Fashion Week, nós mostramos as nossas peças há cerca de cinco anos. E tenho um apoio grande do Samus Aliberto, onde as nossas peças são mostradas e são comercializadas. Acreditem, ainda tem muita coisa a fazer com a semente do açaí.